Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais uma parte daquele vídeo falando de coisas que você pode usar para poder gravar vídeo com qualidade melhor, de acordo com a minha experiência. Então hoje eu vim falar sobre áudio. Apesar de gostar muito de áudio, áudio é uma coisa muito difícil para mim, porque eu não tenho ouvido para esse tipo de coisa. Eu sou muito mais visual do que eu sei áudio. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu aprendi durante esse tempo, esse período. Bem básico mesmo, porque é o que eu sei e eu acho que é o que funciona também. Então eu vou começar falando como eu acho que o áudio deve ser gravado. Você pode usar apenas a câmera para gravar e tal, principalmente se sua casa não tiver barulho, se sua vizinhança for mais silenciosa, exatamente porque o microfone da câmera ele pega tudo ao redor, todos os sons, todos os barulhinhos vão pegar. E às vezes se você fala mais baixo não funciona tanto. No meu caso eu falava muito baixo no início, então eu acabei optando por usar um microfone externo, porque as pessoas estavam reclamando que eu falava baixo e tal. E eu não conseguia aumentar esse volume no editor de vídeo, então eu tive que ter outra opção e a minha outra opção foi comprar um microfone. Então eu comprei um microfone, eu conectava ele no meu notebook, colocava o programa Audacity para poder captar aquele áudio e eu ia gravando e depois eu conseguia aumentar um pouquinho, sem ficar estourado, sem ficar ruim de escutar. E colocava no vídeo, editava e tudo certinho. A primeira dica é grave o áudio separado. Você pode gravar esse áudio às vezes para poder ficar melhor, para ficar mais gostoso, tanto se você tiver uma câmera que possa conectar o microfone como a T5i, mas já são câmeras mais caras, são câmeras mais profissionais, então não sei se vai valer a pena. Mas aí no caso, se você pode comprar aquele próprio microfone que conecta na câmera, então você conecta, liga o microfone, liga a câmera, começa a gravar e tudo certo. Eu particularmente não gosto desse microfone que é ligado na câmera, porque como eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube, eu sempre vejo muitas meninas reclamando que esquecem de ligar o microfone. E se você esquecer de ligar o microfone, já era, porque você vai perder aquele vídeo, porque ele vai ficar mudo, porque ele vai ser o único áudio, porque ele já vai sincronizar sozinho, então isso é legal, interessante, porque sincroniza, você não tem muita dificuldade na hora de editar, mas aí no caso, se você esquecer, já era, perde o vídeo. Por isso que eu indico a gravar o áudio separado, gravar o áudio com um microfone, ou com um celular, ou com um gravador, ou com um gravador-microfone, algo que você consiga captar o áudio e depois possa usar ele. Eu, como falei no início, eu usava microfone conectado no notebook, só que a minha entrada começou a ficar ruim e tal, e eu tive que parar de usar, até cheguei a comprar outros microfones, mas não funcionaram. Como esses outros microfones que eu tinha comprado era aqueles de lapela, que coloca-se na roupa, eu tentei colocar no celular, mas não funcionou, exatamente porque aqueles microfones de lapela, eles são P2, que são aqueles com duas marcações, e já para o celular você precisaria de um P3, que são aqueles com três marcações. A gente até tentou fazer algumas adaptações e tal, mas não deu muito certo, e fora que o meu celular, o meu celular, o áudio dele é horrível, é horrível, então não funcionava, então a gente teve que ter outras coisas para fazer. Então, repetindo novamente, a ideia é você conectar um microfonezinho no computador e conseguir gravar ali, e se a sua entrada não estiver ruim, como a minha, a entrada de áudio. E a segunda opção é você gravar pelo próprio celular. O celular, o áudio fica muito legal, você pode ver algumas pessoas aqui já gravam o áudio, tem a Brenda, tem a Ana Lídia, que também grava o áudio com o celular. Então, fica bem legal o áudio, fica gostoso de escutar. Você pode tanto deixar o celular próximo a você, como você também pode comprar um microfone de lapela próprio para o celular, que tem, ele é tipo cento e poucos reais no mercado livre, então pode ser isso também que você pode estar usando, ou então usar o fone de ouvido, não tem o fonezinho de ouvido? Você pega, você pode cortar os fones e deixar só o microfonezinho. Então, você pode pegar o fone, esconder os fones e deixar apenas o microfone assim mais em cima, conecta no celular e começa a gravar. O áudio fica muito legal, ele fica mais direcionado, então fica muito, muito, muito diferente, fica muito gostoso de se escutar. E o legal de você gravar esse áudio externo e gravar esse áudio mais direcional para você, é porque, por exemplo, se sua casa tem muitos barulhos, na rua tem muitos barulhos, o áudio vai ficar mais direcionado, então vai ser mais difícil ter outros barulhos. É claro que ele vai continuar pegando alguns barulhos externos, mas como ele vai ficar mais direcionado para você, é claro que vai pegar mais o áudio aqui que está saindo de frente para ele, né? Então, por isso que é interessante. Eu gosto bastante, é uma das opções que eu uso hoje em dia. Como eu falei, eu tentei usar o celular, mas eu não consegui. E como eu não sabia mais como é que eu poderia fazer, eu queria gravar alguns vídeos externos, só que o áudio não ficava legal, porque a câmera não ajudava, o celular não ajudava, então eu tive que optar por comprar um microfone. Na verdade, eu ganhei o microfone, eu acabei ganhando do meu namorado o microfone, ele é muito legal. Ele é um microfone gravador, então eu consigo fazer muitas coisas com ele. Esse microfone que eu ganhei é muito legal, estou apaixonada por ele, o áudio é muito gostoso de escutar. E eu posso conectar outros microfones nele. Só que os microfones são um pouco, com preço um pouco, né? Mais elevado. Então, não é uma coisa que eu pretendo gastar dinheiro, pelo menos por agora, não pretendo. E está me servindo muito bem só ele, sozinho, então eu deixo ele aqui na minha frente, direcionado para mim, e consigo gravar normalmente, e o áudio fica muito bom. Mas você também pode optar pelo gravador. Então, deixando o gravador ali perto de você, conseguindo, né? Gravar, captar aquele áudio, e você também pode comprar um microfonezinho de lapela, conectar nesse gravador, porque ele também vai ser entrado a P2, então funciona. Então, você conecta no gravador, coloca para gravar, e seja feliz. Dá para gravar, dá para poder ficar um áudio bem legal e bem gostoso. Quem faz isso é a Nanda. Como vocês podem ver, o áudio dela é muito bom, então vale a pena. O áudio é uma das coisas mais importantes que tem num vídeo, porque é exatamente ele que vai te prender. Às vezes, quando você vê um vídeo que ele está meio escuro, a qualidade não está tão boa, mas se o áudio estiver bom, você vai ficar precisando de atenção. Agora, se o áudio não estiver, você acaba meio que dispersando, porque é normal isso. Você precisa mesmo escutar, sem ter muitos barulhos externos. Claro que quando você quer muito assistir um vídeo, você vai assistir ele de todo jeito, mas quando ele está com um áudio mais gostoso, você tem um prazer a mais de assistir aquele vídeo. Então, você vai ali ficar tranquila, assistindo. Por exemplo, todo mundo geralmente comenta dos vídeos da Flávia Kalina, né? Dizendo que gosta muito da voz dela, a voz dela realmente acalma. Mas pode ver também que os vídeos dela sempre são mais tranquilos, assim, não tem tantos barulhos externos, e por isso que é bem gostoso de se escutar. Então, é bem importante que você consiga direcionar mais esse áudio para você, ou gravar num horário que não tem muitos barulhos. Às vezes, cachorro do vizinho fica latindo, é meio complicado. Então, é se adaptar, pegar um horário que você consiga, né? Ter mais silêncio. Se der, coloca um microfonezinho ali para gravar. Tem várias opções aí que você pode estar escolhendo e vendo qual fica melhor para você e para o seu bolso. E uma coisa bem importante para quem grava o áudio separado, e eu não sabia isso no início, então eu quebrava muito a cabeça para poder sincronizar, é bater palma. Porque quando você bate a palma, ela dá um pico no áudio, tanto do microfone, do gravador, quanto da câmera. Então, quando você for editar, já vai ficar mais fácil você encontrar aquele pico, né, no áudio, e você consegue sincronizar legal, normalmente. Quando for o vídeo de edição, eu posso até mostrar para vocês. E eu acho que é isso, minha gente. E se vocês quiserem que eu faça uma resenha, tanto do meu microfone, quanto das câmeras que eu já usei e tal, me fala aqui embaixo o que eu faço. Tudo legal, é só me falar. Aí, como eu não entendo assim tanto, eu acabo entendendo mais por causa da minha experiência mesmo. Eu chamo o namorado que também entende um pouquinho, então a gente junta e acaba falando os dois o que acha e tal. Então, se vocês quiserem alguma coisa do tipo, me avisem. E eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, que tenham ajudado. E eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Deixa um joinha. Porque a gente fica muito feliz quando eu tenho joinha. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga em todas as redes sociais. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!